E aí galera do canal dos Dão do Game, o vídeo abre com uma bunda na cara já, mas vocês vão entender o último disso aqui Hoje eu quero ver com vocês alguns anúncios de games mobile que são bizarros, cara São um negócio assim, que é só no mundo dos games mobile mesmo, tá ligado? Cabe quando você tá jogando algum jogo aí no celular, pai, de repente você tem que ver um anúncio, né? Ou usando algum aplicativo, é onde geralmente acontecem, é que acaba passando esses anúncios desses games bizarros aqui Que inclusive, além do anúncio ser bizarro, o anúncio não tem nada a ver com o jogo, tá ligado? Quando você vai dar uma chance e baixa o jogo, tem nada a ver com nada Hoje eu quero ver aqui um pouquinho dos anúncios do jogo Kiss of War, tá ligado? E do jogo Mafia City, tá? Tem vários anúncios aqui, quero ver 5 minutinhos de cada um, porque já basta pro nosso cérebro derreter um pouco aqui juntos, beleza? Pra gente perder um pouco de QI e tal Então já aproveita e se inscreve aí no canal, são vídeos todos os dias Ativa esse sininho pra não perder mais nada Deixa o like pra ajudar e bora ver esses anúncios aí que são nada a ver com nada, meu irmão Os caras apelam pra caramba, meu querido Bora lá então O anúncio é a bunda, tá ligado? Olha lá Olha o headshot e... Louca essa física aí, hein, meu irmão? É jogo de matar nazista, tá ligado? Ai meu Deus do céu Ai, que nada a ver, os caras colocam muito no bagulho das minas, né? Então beleza, teve umas explosões aqui Comandante, eu levei um tiro Continue sua missão Aí, deixa ou resgate-a E a mina, né? A mina, né? Com bons detalhes de guerra aí, tá ligado? Preparada pra guerra Resgatar Comandante, eu estou pronta Vamos pra guerra Comandante SSR, lindo o nome da mina Cara, não tem nada a ver com o jogo mesmo isso aqui, viu? Olha o jeito, olha o jeito Ó, pelo menos eles mostraram um cinema de gameplay aqui mesmo, velho Se eu não me engano, tá? Essa dublagem aí Que? Calma, deixa eu traduzir pra vocês Porque o jeito que o cara tá falando é muito merda Vamos ver, ó Vai, quer ver o que ele fala? Droga Os inimigos estão chutando nossos traseiros Quem que fala assim durante a guerra, tá ligado? Me empresta essa caixa rapidinho Eu quero ver algumas oficiais fêmeas, tá ligado? Algumas oficiais mulheres Será que eu vou conseguir a Marilyn Monroe? O que esse maluco tá falando, velho? Que porra é essa? Marilyn Monroe, mano? Linda, hein? Linda, hein? Nossa, essa garota russa parece ser, né? Bem fria Cara, o cara tá no meio da guerra Com música de esquadrão da moda, tá ligado? Falando do jeito mais, tipo Ai, eu quero ela, hein? Aí falou aqui Marjorie Hum, ela e o tanque dela Eu quero os dois Mano, que porra de anúncio de game de guerra é esse, tá ligado? Caterine, hein? Parece que ela é a escolhida Vamos chutar os traseiros deles Olha, isso aqui é muito fake, hein? Olha, quem vê pensou que o gráfico é assim, tá ligado? Eu vou mostrar quem eu planejo esse jogo depois pra vocês verem Olha, olha Nossa, é muito fake, cara Nossa, você viu o anúncio desse e você fala Mano, que jogo louco Estilo no Playstation 4, tá ligado? Comanda, você gostaria de atender à mobilização de novos recruits na próxima vez? Eu nunca esperava que eu pudesse estar tão perto com você, meu comandante Nossa senhora Os caras vêm de um jogo de guerra como se fosse um jogo, né? Comandante Você quer saber como fazer no capo de batalha? Eu só sei que quero estar perto de você, comandante Meu Deus do céu, velho Nossa, os caras As molecadinhas de 11, 12 anos ficam doidas, né? Querendo jogar esse jogo É guerra? Ou é... Né? E o comandante Olha, ela foi beijar o comandante Olha, a menina da foi beijar Safada Olha, ela consegue estar no campo de frente de batalha Porque fica beijando o comandante Linda, é hora de se render Você não tem pra onde correr? Lutar ou se render? Lutar Olha o gráfico disso, tá ligado? A animação, tudo Quem vê, pensa, né? Ela também, ó O que você acha disso, comandante? Mano, que horrível, velho E o gráfico não condiz nada com o jogo General, level 999 Brincadeira essa de quebrar ovo, velho O cara nível 1 Aquele ali, é Uau! Ele ganhou um tanque Aí virou um level 99 E as minas tudo loucas Olha aí, mano O que isso tem a ver com o jogo de guerra, tá ligado? Comandante Vamos lá, pegar os recrutos, comandante Ah, meu Deus do céu, velho Meu comandante É a mesma animação, né? Vai lá É a mesma animação, ele só muda um modelinho, velho Level 10 Ok, só um copo mais Vamos de novo Cara, o mais bizarro Eu vou mostrar gameplay de jogo pra vocês Tem tudo a ver esses anúncios aqui Rejeitado? Os caras roubando o som Esse som é do time crisis, velho Do tiro Selecionada É, pra tirar as fotos, não é só se for Olha isso, olha que exagero Mano Dá até raiva dos anúncios desses, velho É muita mentira, mano E tudo com essa voz de gemido, né? Ai, comandante Ai Ah, não Vai fora com essas fotos aí Vamos ver como que é esse jogo mesmo, quer ver? Keys of War Gameplay Olha como é Botei qualquer um aqui Olha aí como é É só ficar no cover e vir inimigo infinito E você ficar tirando os inimigos Aí ela anda sozinha com foco na bunda dela Pra menos isso eles não me tiram no anúncio Aí E aí é só ficar tirando Os caras parados Ninguém toma cobertura Olha lá É só ficar dando tiro Esse é o jogo, tá ligado? A única coisa que os caras não me tiram no anúncio É que tem umas minas gostosas E dá foco na bunda dela Um jogo de matar nazistas Onde o foco é a bunda das soldadas que estão na guerra, hein? Que jogo sensacional Com anúncios mais sensacionais ainda, hein? E agora temos o tal do Mafia City, né? Você viu que esse negócio de mostrar o personagem No nível baixo Depois no nível ultra alto É algo muito comum Nesses anúncios Eu acho que isso deve vender muito entre a galera Não sei qual que é a ideia aqui Só de mostrar você nível 1 Você nível 1 mil A galera, opa, eu quero jogar esse jogo agora Vamos lá então ver do Mafia City aqui Nível 1, entregador de pizza Chef Devil 35 Quer entrar no nosso clã? Quero Ele virou o Boica Caralho Ele virou o Boica Do filme lá do... Quer ver? Pera aí Manda um Google aqui Ele virou o Yuri Boica Do filme Imbatível E o Disputed, tá ligado? Olha aqui, mano Do nada, tá ligado? Inclusive assista esse filme É muito foda As cenas de luta dele Ele virou o Boica, tá ligado? O que tem a ver? O que tem a ver? O maluco Entra pra Mafia E vira o Boica, mano Cai de se foder É um desenho Olha aí, ó Mano, level 1 Ô, louco Level 10 Level 35 Mano O cara começa de moto Olha lá Olha o picão Acho que todo mundo que vê Nossa, eu quero ser level 35 Pra ganhar um tanque, tá ligado? Level 1 Não pode entrar O chefe level 30 Pode Olha, ele saiu correndo Aqui Aí ele virou o chefe Ele subiu na mesa Pra dançar, mano Olha o Boica de novo aí Nossa, o level 10 Tem um tigre, tá ligado? Level 35 Mano É muito nada a ver Nem sentido faz, tá ligado? Por quê? Agora, alguém explica Por que o chefe de level 35 É mais foda que o de level 10 Sendo que o de level 10 Tem um tigre, uma Lamborghini Ali, sei lá E o level 35 É só um riquinho besta Tá ligado? Mafia City Tá jogando Curtiu nível 1 E o chefão Mandou ele calar a boca Qual que é o sentido desse edge? Cara, o que que me fez Ter vontade de jogar esse jogo aqui? Eu não entendi Eu simplesmente não entendi O cara ganhou no jogo O outro ficou bravo E o cara foi embora Porque ele é level 1 É por isso? Tu quer dizer que Os level 30 Mandam no level 1 O jogo, é isso? Aí o cara sai como se Eu tivesse cagado nas calças Level 5 Não deixaram ele passar Level 3 Ah, mas eu tô com meus amigos De level 20 Level 60 Nossa, o policial dá dinheiro Pro cara Não é o cara que suborna o policial Tá ligado? O policial que dá dinheiro Pro chefe, velho Que porra é essa? E é o Daniel Craig? Pera aí, é o Daniel Craig, cara Não é? É o Daniel Craig Ah, meu Deus O Daniel Craig 007 Tá ligado? Olha isso, mano Vai dizer assim Não é ele Olha lá Olha lá É bem a cara dele mesmo, mano Meu Deus Muito foda Level 15 Nossa, o cara matou ele É só isso Por que isso faz eu Tanto vontade de baixar um jogo, velho Level 1 Level 10 Level 10 roubou Level 1 Chorou Porra Que facilidade, velho Aí fez o cara Fez o cara pagar um babão pro chão Tá ligado? Level 10 É hora do dinheiro de proteção Tem vários level 30 lá Quem que comemora assim? Tá ligado? Se ferrou, meu irmão Eu te peguei Deixa eu ver Entrou na casa errada É isso? Nossa Por que, cara? O que que ele fez? Ele foi fazer uma entrega Entrou no apartamento Errado Aí pegou os dois Se mamorando E ele virou um mendigo Por que sim? Nossa, mano Sentido nenhum Nessa porra, velho Level 15 O cara saiu da TV Meu irmão É a Samara O maluco Tá ligado? Olha lá Por que? Ele roubou a arma do cara E o leva 50 E acabou O cara saiu da TV Meu irmão O cara saiu do TV Olha o musiquinho Olha o musiquinho Ele ajudou o cara Foi isso? O que você vê a polícia na rua Você bate na bunda E sai assim Que na hora você vai ser preso Tá ligado? Mano, meu Deus Level 1, level 10 No mercadinho O cara se matou Level 39, level 30 Olha a mina safada Chamou o cara a level 12 Ele transformou em level 50 Tá ligado? Roubou a chave Bateu na bunda De novo Olha lá Olha lá É assim que você Chega a atenção da polícia Você bate na bunda E sai E sair Finalmente a ação De verdade É isso Cara Eles passam um edge Desse tamanho Tá ligado? E olha a música Mano, é muito bem Meu cérebro tá derretendo Aqui, cara Tô perdendo QI, mano Aos poucos, velho Level 10 Realmente mudaram o modelo Mano do céu Mano do céu Editor, pelo amor de Deus Dá zoom nisso O cara não se preocuparam Nem o Paul Que ia animar Porra nenhuma, cara Olha isso aqui O cara morre Dentro do carro E o corpo dele Vira assim Ele sai dirigindo Sem cabeça Mano Nem mostrou nível Naquele ali Tá ligado? Nossa Que maldade Por quê? Por que que você vai chegar Num gangster Que tá descendo O descorregador Vai pegar ele E jogar no chão Gatuitamente Tá ligado? Oxi Desculpa Eu não consigo não Por que que o cara Virou uma mulher Pra pegar o batom no chão? Vamos ver como é Esse jogo de réu De verdade Mafia City Gameplay Olha o gameplay O gameplay não tem nada a ver É um jogo de administração Tá ligado? Você clica Faz a casinha Faz ganhar dinheiro Faz upgrade Tem nada a ver Com o Zed Tá ligado? Mas nada a ver Meu Deus do céu Mano Então é isso Eu tô passando mal De rir aqui Cara É ridículo Esse bagulho Comenta aí O que que você achou Se você já jogou Esse Mafia City Já jogou aquele Kiss of War Ou se já viu Esses anúncios Quando você tava jogando No seu celular Tá certo? Comentei o que você achou Ai velho Quem sabe a gente faz Uma parte 2 Porque eu tô Gasgando de rir aqui Muito bom Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o like Vejo vocês no próximo vídeo Muito obrigado Um abraço Que foi o segundo game Vou lá jogar Mafia City Agora que eu sou level 1 ainda Então aqui pra vocês Aqui ó Batendo a bunda E ó Eu vou embora Falou Tchau 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 Tchau